Para tudo, gente, que eu não sei onde eu estava em 2018, que eu não assisti essa série, que é do mesmo diretor do American Horror Story, entre outras séries muito boas, que é o Ryan Murphy. Eu vivo falando dele aqui, ele é um diretor maravilhoso, e ele fez essa série em 2018 que eu não sei onde que eu tava com a cabeça, que é American Crime Story, um assassino de Johnny Versace. É ali na Netflix, a gente tem toda a série completa, infelizmente é só uma temporada, mas já é muito boa, porque senão não teria por que ficar arrastando. É uma história real de um assassinato, isso que é mais bizarro, porque eu não sabia, que, para quem não sabe, Versace é aquela famosa marca, assim como todas as, né, Chanel e tal, Essa é uma marca da Itália, o Gianni Versace, que também a irmã dele, a Donatella, é bem famosa por umas cirurgias plásticas bem erradas que ela acabou fazendo. Acho que as pessoas hoje em dia conhecem mais por causa disso. Ela sempre tá naqueles programas de plásticas que deram errado. Enfim, como é o Ryan Murphy, ele acabou trazendo vários personagens homossexuais, mas muito legal, mas também vários personagens igual que ele usa em todas as séries. E isso eu sempre falo que eu gosto muito, que a gente tem aí o Finn Ittrock, tem o Codifair, tem o John John Briones, que ele faz o Ratched também, o Max Granfield. A gente também tem a Penelope Cruz aí nessa série com a gente. E tem muita gente aí da Netflix, várias séries da Netflix, tu vai reconhecer todo mundo no elenco. E o mais legal é isso, né, que é um caso real e eles retrataram bem parecido. Isso aí me surpreendeu bastante. Tá bem parecido. Então aqui, essa série nos confunde um pouco no começo. Tem que ir prestando atenção. Não sei se é um problema que eu tô ultimamente, mas as séries custam um pouco a me pegar. Depois que eu pego o embalo e gosto. Mas no começo dessa série eu não entendi muito bem. Porque eu não sabia direito que era um caso real. E também ela é um pouco assim misturada, porque ela acontece de trás pra frente. Então tu não tem muita ideia do que que tá acontecendo, o que que vai acontecer. Tu só sabe que vai acontecer um assassinato, né. E aí tu começa a se perder ali nos primeiros episódios. Mas depois, quando tu se toca, que agora eu tô dando aqui a ideia pra vocês, né. Eu não sabia que era de trás pra frente. Agora, se tu já souber que é de trás pra frente, é bem mais fácil de entender. Porque tu vai ver como a caracterização do personagem, do Andrew, tá muito interessante. Muito interessante. Porque depois que eu terminei a série, não procurem vídeos no YouTube antes disso, de casos reais. Senão vocês vão tomar vários spoilers que eu tomei. Mas depois que terminou, eu peguei e vim ali no YouTube procurar algumas coisas do caso real. E eles fizeram realmente bem parecido. A trilha sonora é maravilhosa, porque o Ryan Murphy coloca músicas muito boas daquela época ali, anos 80 e 90. Só as melhores que aconteceu em 90 e pouquinhos, né. E eu tive muito nojo do Andrew no começo, porque é isso que eu tô falando. É muito interessante, e eu gosto disso que o Ryan faz, que ele nos mostrou um cara muito nojento. Muito falso, muito tudo abominável, sabe. E aí, quando a gente foi conhecendo até o último episódio, que a gente descobre quem ele era de verdade. E quais as consequências que fizeram ele se tornar aquilo, sabe. Eles tentam meio que dizer o porquê daquilo ali. Tu não consegue mais enxergar ele como um animal, como ele parece, sabe. Um psicopata, um sociopata, não parece. Parece assim que é um coitado que aconteceu aquilo. Então, é muito interessante, porque eu realmente comecei a série com muita raiva dele. Nem consegui olhar na cara dele ali assistindo a série. E depois eu fiquei com pena, realmente. Então, o que a gente sabe do Andrew, é que ele gostava muito de se passar por outras pessoas. Isso já fica claro. Ele é extremamente manipulador. Mas até então a gente não sabe o porquê disso. E ele gostava muito de ter outras personalidades. Ele gostava de se passar pelo Andrew Silva. E não o Andrew Kunana, porque ele era descendente de Filipinos. E sempre teve nos Estados Unidos preconceito, né. Com pessoas assim também. E eu achei muito interessante ele se passando por outras pessoas. Porque, apesar de ele ser pobre, ele tinha uma cultura muito grande. Então, ele conseguia se inserir no meio dos milionários. E ele gostava muito de ser, tipo, um sugar baby dos homens mais velhos. Então, ele era homossexual, né. Só que o que não fica claro é o que aconteceu, por que ele matou o Jeanne. Por isso que eu tô falando. No último episódio, tudo fica claro. Então, persistam. Fiquem até o final da série, que vocês vão entender. E vão explodir a cabeça depois de ter entendido tudo. E também é muito legal que no oitavo episódio, o pai dele aparece. E é terrível ver o quanto isso pode impactar na vida de uma criança. Ser criada de uma maneira fora do normal, né. Tudo bem. Até ele ajudou, né. A ele ser uma pessoa manipuladora. Mas, vamos dizer assim, uma pessoa que se sobressaía quando ele queria, né. Mas, ele acabou deixando o Andrew com um sentimento que ele era especial. Mas, ele não se sentia especial. Porque, ele não achava que as pessoas estavam achando ele especial. E, isso fazia com que ele se sentisse uma pessoa, né. Como assim? Eu me sinto especial, mas ninguém me acha. E, isso, acho que foi maturando ali na cabeça dele. No caso real, eu vi que ele fazia outras coisas também. Porque, na série, mostra como, assim, um estupim que aconteceu ali, ele resolveu enlouquecer e matar as pessoas. Mas, na vida real, parece que ele já estava meio encaminhado por esse lugar, sabe. Ele não era tão bom, assim, quanto pareceu no começo. Tão inocente. Então, é uma pena, uma morte trágica, assim, né, pro Versace. Porque, uma, né, tinha ali a marca dele, a vida dele. Era feliz. Mas, bem interessante essa série. Tá aí no Netflix. que você está aqui no Netflix. Um. 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 Um.